É porque eu narro ali e todo mundo fala assim, esse cara é corajoso pra caramba. Não, eu sou corajoso pra caramba. Eu tenho todos os medos que todo mundo tem, todos. Mas eu entendi que o meu mantra diário é acordar e entender isso como um desafio, que é vencer os meus medos e pra isso não é o destemido. O destemido não tem medo, ele desconhece o medo. É a coragem, a coragem do enfrentamento daquilo. Daquilo se chama medo e que a gente tem diariamente um mundo repleto de mudanças numa velocidade incrível, normal que a gente tenha anseios, né? Que tenha ansiedade extrema, absoluta e que os nossos anseios se percam no meio dessa loucura toda. Não, não, isso não é uma palestra. Não é um sarau também. Isso é um encontro. É um storytelling em que eu compartilho algumas reflexões de histórias vividas, regado à música, onde as músicas também ilustram todo esse sentimento das narrativas. E em torno disso a gente vai conversando e entendendo um pouco como as músicas se conectam com a história, com a vida. Músicas que também ilustram esse sentimento sem medo do futuro. Músicas que também ilustram esse sentimento sem medo do futuro. Músicas que também ilustram esse sentimento sem medo de preparar. Músicas que também se conectam com a história. E que eu fico com a história, com a história. Músicas que também o sentimento dessa família. Obrigado.